Já é tarde, quase madrugada eu não dormi Você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos que felizes nós passamos Se morrer e não morrer junto comigo E ao dormir sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá, agora cheguei ao vivo, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Corrode os seres como nós viver assim Eu louco por você, você E agora estou descansando Vá dormir E sonhe como as dois no paraíso De mãos dadas caminhando pro infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá, agora cheguei ao vivo, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar E tento a paz desse amor Sai Quanto tempo não te vejo Cada vez você está Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De vida sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismão Como é doce esta rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu de bom Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai Vai Saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai Saudade Diz se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou eu Do meu segredo Já faz muito tempo Eu nem lembro Quanto tempo Faz Meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está Tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma faixa Que foi Do seu diário Arrancada Sonho Sonho Choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Se veio aqui Pra terminar Te fez Por que que tá com esse perfume Usando a roupa Que eu te dei A meio tarde São 15 E pras três O tarde Te deixou na porta E já foi embora O que cê quer eu ser Eu já consigo Ver as suas intenções Afim de mexer Com as minhas emoções Achar que sou cartaz De validade Pede o mesmo De sempre E mata a sua vontade Ai de você Se um dia Esse jogo virar Ai de você Se um dia Eu deixar de gostar Ai de você Se um dia Eu não ligar E não te atender O torpelo Vai doer Tá meio tarde São 15 E pras três O tarde Te deixou na porta E já foi embora O que cê quer eu ser Eu já consigo Ter as suas intenções Afim de acabar Com as minhas emoções Achar que sou cartaz De validade Pede o mesmo De sempre E mata a sua vontade Ai de você Ai de você Se um dia Esse jogo virar Ai de você Se um dia Eu deixar de gostar Ai de você Se um dia Eu não ligar E não te atender O torpelo Vai doer Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te der Filho Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver filha Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Se a saudade Não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são meus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Nem te amar Ou poder te esquecer Sei que o meu coração Pediria Duas vezes você Eu só sei te lembrar Você sabe que o meu coração Eu só sei te lembrar 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 Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou Não sei se como te odiar Mas só sei sentir amor Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são meus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração feria Duas vezes vou ser Vou sair pra viver Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você e de mim A parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um bom Que em cada mesa que eu senta A da dose que eu tomar A da boca que eu beijar Pode demorar Mas tá parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um bom Em cada mesa que eu senta A da dose que eu tomar A da boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Vou sair pra viver Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sair do meu peito Alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você e de mim Comigo, vai! A da parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um bom Em cada mesa que eu senta A da dose que eu tomar A da boca que eu beijar Pode demorar Pode demorar A da boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Pode demorar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Obrigado Essa noite toda pensando em você Ainda não encontrei O artíbulo pra te esquecer Com o que eu faço pra tirar da cabeça Se deixar que mate no meu coração Não, ou não, ou não O amor Você tá meu amor Aonde você foi parar Você tá no mesmo lugar Eu vou Amor Amor Preciso 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 Dessa Praza Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menina Não, não vi nada De qual essa vida Até nossa loucura combina Bola E sorriso No meu Traz amor Que prometeu Oh menina Oh menina Oh menina Oh menina Até nossa loucura Combina Traz o seu abraço Que eu levo o meu Só de te encontrar E azar de quem merdeu Você Oh menina Você não achou da vença nem no ser E eu ainda não encontrei Um antídoto pra te esquecer O que eu faço é tirar a cabeça Se não cheque mate no meu coração O amor, você tá meu amor Aonde você foi parar Posso esperar o mesmo lugar Eu vou, amor Preciso do seu calor Preciso dessa praça Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menina, não vina de guarda Essa vida até nossa loucura Combina Olha aí, sorriso no meu Traz amor que prometeu Oh menina, oh menina, oh menina, oh menina Até nossa loucura combina Traz o seu abraço que eu levo o meu Sorte é te encontrar e azar de quem perdeu Você Obrigado Obrigado Diz que pensa tanto em mim E tá querendo Me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minha foto que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minha foto que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Obrigado Oi, tudo bem? E bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpe a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois vão ter Se reclamar, cê vai casar também Com comunhões de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhões de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois vão ter Se reclamar, cê vai casar também Com comunhões de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhões de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amor pode haver espinhos É como ter mulheres e bilhões e ser sozinho Na solidão de casa Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar E quantos segredos traz o coração de uma mulher Com a tristeza Com a tristeza mendigando o sorriso O cego O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem só E na tristeza Sabe ser bem mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Amém